Olá, tudo bem? Jaysson Marais da Silva aqui. Para você que nos segue no nosso canal aqui, estamos aqui no Domingo de Páscoa, num lugar bem especial aqui no Rincão da Cachoeira, município de Campo Belo do Sul, ali mais ao fundo os rios, uma vista realmente privilegiada, que consegue se ver muitos quilômetros adiante, muitos lugares ainda intocáveis pelo homem, é realmente uma beleza fantástica, temos aqui o lugar que nós ficamos hoje no domingo aqui, aqui abaixo do chalé da minha irmã aqui, um lugar bem especial onde vive só o caseiro aqui, e o que faz a diferença aqui nesse local é esse silêncio, realmente essa paz que traz esse local, e isso nos serve para nós refletirmos, para abastecer as nossas energias para a semana, a gente vê aqui bastante, bastante pedras aqui, isso simboliza prosperidade. Chegando aqui no chalé, lembra você que morou no interior, você sabe disso, quando você vê uma casa que tem fumaça assim, simboliza que tem pessoas na casa, é um sinal muito óbvio, mas só quem morou no sítio sabe a simbologia desse sinal, aqui temos guamirim, olha quantos guamirins, está na época agora de colheita de guamirim, goiaba, pinhão, frutos típicos da região, lindas imagens aqui, aqui temos como sempre um cavalo pastando aqui, é um animal que eu gosto muito, é uma vista bem legal aqui do sítio, olha que fofo que é o chalé, que bonito que é, é um lugar muito bacana, eu acho que a minha irmã quando construiu isso aqui, ela estava realizando um sonho para a vida dela, que era construir um chalé no meio do nada, e sempre convido a família para vir aqui, e hoje eu tive o privilégio de vir aqui, compartilhar alguns momentos com a família, que eu acho que é o que conta na nossa vida, é estarmos perto das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente gosta, tá bom minha gente, eu vou ficando por aqui, dá like no vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, e sente essa energia aqui um pouquinho, eu vou ficar mais uns 10 segundos contigo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um 2000 por aqui, eu vou ficar antepassionada, Tchau! Obrigado.